Olá seja muito bem-vindos ao canal ofertas do bruxo e sem enrolação e hoje eu quero falar com você que quer arrasar no natal e fazer aquela inveja nos parentes eu lhes apresento essa linda primeira árvore de natal feita de plástico e metal e super fácil de montar ela possui 110 galhos 120 centímetros de altura e verde um arraso e essa árvore não precisa nem de enfeite sua casa vai ficar linda um arraso e um precinho super especial só 39,90 essa oferta é do site Magazine Luiza link aqui na descrição e nos comentários se inscreve no canal dá um like dá um up nos comentários e tchau